Olá, estamos começando a melhor aula do Emitec, aula de artes. Comigo a professora Cláudia Sedrais e assistência da professora Elci Paim. Bora lá para o nosso momento de exposição dos conteúdos. Vamos apresentar a equipe que hoje a gente tem aula prática e a gente precisa de tempo para produzir, né? Tempo para produzir, tempo para mostrar o trabalho de vocês. Bora lá, equipe pedagógica de artes, formada na articulação pela professora Cláudia Pessoa, os professores Cláudia Sedrais, Elci Paim, Júcio Lobo, Paula Brito e Stael Machado. No vídeo, Elzinha aqui, Cláudia Sedrais e nossa assistente, professora Elci Paim. Trouxeram material? O tema vem daqui a pouco. O tema vem depois da mensagem. O tema vem agora. Olha aí o tema. Está todo mundo nervoso com esse tema? O tema da aula de hoje é a aula prática de isogravura. Nossa aula número 5. E os objetivos da aula de hoje são criar e produzir trabalhos artísticos. Então a gente vai criar e produzir trabalhos artísticos. E também é um objetivo que vocês demonstrem interesse por atividades artísticas. que vocês curtam, que vocês se interessem por fazer, por conhecer, por testar, por experimentar. Botem uma coisa na cabeça de vocês. Vocês, provavelmente, vocês nunca tiveram contato com essa técnica nova. Então, provavelmente vai fazer e vai ficar ruim. Então, tem, tem. Tem, tem, tem. A primeira vez que a gente faz as coisas sempre dá um certo trabalho. Mas é na tentativa e no erro que a gente vai descobrindo nossas habilidades, nossos limites. Certo? Então, bora lá. Antes da gente ir para a nossa aula prática, a gente vai fazer uma revisãozinha da aula anterior. Vocês viram com a professora Elcy na aula passada, pintura, que existem diversas técnicas de pintura. Certo? Guaxa, aquarela, acrílica, tinta óleo, encáustica, afresco, têmpura. Certo? Viram também que a gravura é uma forma de você reproduzir uma imagem várias vezes. E que existem diversas formas de gravura. Você pode fazer uma gravura com tecido, com a tela esticada, que é a serigrafia. Tem a xilogravura, que é a matriz, é uma madeira. A gente tem a gravura em metal, que é a matriz, é uma placa de metal. E a gente tem a litografia, que é a matriz, é uma pedra especial. Que aí a gente faz os desenhos nessas matrizes e aí a gente consegue reproduzir uma quantidade de vezes. Dependendo da matriz, a gente consegue mais cópias ou menos cópias. Que é as nossas antigas impressoras. Hoje em dia a gente tem a impressora que imprime, que tira várias cópias. E a máquina de Xerox. Antigamente a gente tinha as gravuras para reproduzir em uma quantidade maior os desenhos, as imagens. Vocês viram escultura, o que é uma escultura. E o que a diferença entre a escultura e o relevo. E falaram sobre fotografia. Que é uma técnica das artes visuais. Certo? Então aí todas são técnicas das artes visuais. Pintura, gravura, escultura e fotografia. Que são as possibilidades, algumas das possibilidades da gente criar imagens. Da gente construir imagens. Até hoje a gente pode utilizar uma dessas e outras técnicas para construir imagens. Hoje a gente vai fazer uma aula prática. O material que a gente precisa para a aula de hoje é bandeja de isopor, caneta ou lápis, rolinho de espuma, tinta guache, papel ofício e jornal velho. Certo? Trouxeram todo o material. Bem. As referências da aula de hoje. Certo? Quem quiser saber um pouco mais sobre gravura. Que é o que a gente vai fazer hoje, né? Uma técnica de gravura mais acessível. Bem, bota aqui na minha imagem. Nosso momento de produção. Tá aqui, ó. Com os materiais na mão. Ah, professora! O que a gente vai fazer? A gente vai simular, né? Uma técnica de gravura com material que a maioria das pessoas tem com muita facilidade. Hoje em dia é muito fácil para a maioria das pessoas. Eu sei que tem algumas localidades que não vai ser tão simples encontrar. Mas a gente vai trabalhar com essas bandejinhas de isopor que hoje embalam quase tudo. Em algumas, na maioria das cidades, né? Guardar aqui. Outra coisa importante é Toda vez que a gente faz trabalhos de arte É um equívoco que as pessoas têm de acharem que as artes são bagunçadas, desorganizadas Que deixam as coisas sujas, não Todas as expressões artísticas Tanto a música, tanto o teatro, quanto a dança, quanto as artes visuais Tem a preocupação de trabalhar E a gente faz uma bagunça quando a gente está trabalhando Mas acabou o trabalho, a gente guarda tudo Limpa tudo Deixa tudo do jeito que a gente encontrou antes de começar a bagunça Bagunça a gente faz, faz parte do processo criativo? O trabalho faz durante o processo Acabou o processo, acabou a aula É responsabilidade da gente Pegar todo o material guardar O que tiver no chão, joga no lixo Coloca as carteiras nos lugares regulares Limpa o que a gente sujou Então é uma obrigação Faz parte do processo de qualquer arte Você reorganizar o que você bagunçou Tá bom? Olha gente, a bandejinha tem que ser bandejinha Pode ser a colorida Certo? Porque agora tem umas azuis, umas amarelinhas Essa semana lá em casa não rolou dessas coloridas não Tinha uma preta, mas a preta era cheia de furinhos E vocês vão ver que a gente precisa Essa aqui está rasgada aqui na frente Está arranhada aqui na frente Mas o verso dela está liso A gente precisa dessa superfície lisa Tá bom? As placas de isopor que a gente compra no armarinho Elas não funcionam Por quê? Porque a placa de isopor é formada por umas bolinhas prensadas Então quando a gente for riscar Vai sair a bolinha, não vai formar um risco Por isso que elas não são indicadas para esse trabalho Indicadas são essas formas Essas bandejas de isopor Que tem de várias cores O importante é que ela esteja lisa aqui Certo? Aqui ou aqui na frente Ela tem uma superfície lisa Sem marcas Podem ser assim retangulares Esquadradas Pode ter a borda mais alta Pode ter a borda menor Não importa O importante para a gente é que ela seja lisa Tem uma superfície lisa Podem ser redondas também Certo? Agora sim Se eu tenho uma bandeja desse tamanho Eu preciso de uma folha de papel Que dê conta dela Ó, meu papel é pequeno Então eu não vou usar essa folha Essa bandeja hoje Tá bom? Eu precisaria de um papel maior Pode ser uma cartolina Pode ser uma folha A3 Pode ser um papel metro Um papel de presente Ou Cortar Ou cortar a bandeja Ou posso cortar a bandeja também Certo? Mas eu acho interessante A bandeja redonda Para a gente pensar em uma composição A gente está acostumado sempre no retangular Que geralmente nossos papéis são assim Então eu acho interessante Quando a gente encontra uma bandejinha assim A gente trabalhar Um desenho circular mesmo Mas aí a gente precisa de um papel maior Para imprimir ele Ok? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer A gente vai transformar A bandejinha de isopor Na nossa matriz Para fazer uma série de gravuras Para imprimir várias vezes o mesmo desenho Como é que a gente vai desenhar Nessa bandejinha de isopor? A gente vai É tirar essas bordas Se a gente for trabalhar aqui No verso dela Não precisa tirar as bordas As bordas até ajudam um pouco Mas se aqui atrás Tiver Por exemplo Essa que está toda amassada aqui atrás E eu vou usar a parte de dentro Eu vou cortar Essa parte de dentro Eu trouxe um estilete Pode ser uma tesoura Ou pode ser Com a mão Ó Eu posso ir quebrando Se eu não tiver um estilete Não vai ficar certinho Tá bom? Mas aí a gente assume A irregularidade Da Do corte, né? A gente pensa em um desenho Que aproveite Essa situação irregular Ou se eu quiser retinho Eu venho aqui com o estilete E corto Com cuidado O estilete sempre trabalha Com a parte afiada Virada pra fora Nunca A gente nunca faz assim Com a lâmina pra dentro Da gente Porque a gente Pode se ferir Qualquer material cortante Que a gente for trabalhar A gente sempre trabalha Empurrando ele pra fora Com ele trabalhando pra fora Pra longe do corpo da gente Pra evitar Escapulir uma mão Tremer alguma coisa E a gente se ferir Então sempre que a gente trabalha Com estiletes Com facas, formões, goivas Qualquer material cortante Serras A gente sempre trabalha Pra fora do corpo da gente Tá bom? Isso é muito importante Estilete não parece Mas ele faz um corte feio Sangra muito Já vi muito acidente lá Na escola de Belas Artes A gente se acidentando Com estilete Porque trabalha assim Então a gente sempre trabalha Pra fora do corpo da gente Tá bom? Mãozinha aqui E o estilete cortando lá Longe Nunca cortando perto Da mão da gente Certo? Nunca cortando pra dentro Da mão Sempre pra fora Não vou usar Essa bandejona Vou deixar aqui Pra mostrar pro pessoal Da tarde e da noite Essa bandeja Que tá arriscada Eu vou usar ela Como bandeja Pra colocar minha tinta Tá bom? Essa bandeja E essa tinta Todo mundo na sala Pode usar a mesma Então a gente tem aqui O rolinho Todo mundo vai usar o mesmo A bandejinha Com a tinta E a tinta Todo mundo pode usar a mesma Não precisa cada um Colocar a sua tinta Certo? Então o que a gente vai fazer O legal É a gente pegar Um espaço Da sala Uma mesinha aí na sala Bota assim no canto E bota A bandejinha Bota a tinta Na bandejinha Forra com o jornal Embaixo dela Ó Vou forrar aqui Porque faz Uma sujeira Ó Melecada Eu mesmo Adoro Adoro Eu penso na tinta Já tô toda suja Aqui Bora lá Então eu vou pegar Uma das mesas Na sala Vou colocar Uma bandejinha Com a tinta Deixar o rolinho Aqui perto Certo? E vou forrar ela Toda de jornal Vai ficar lá Aí cada um Vai pra sua carteira E vai pegar A bandejinha de isopor Eu vou usar aqui O verso dela Vou pegar um lápis E vou desenhar O que eu quiser Aqui atrás Lembrando Quem tá com esse verso Da bandejinha Marcado Em relevo Em relevo O que é que faz? Usa a parte de dentro Mas aí precisa tirar Essas bordas Ok? Porque o que é que vai acontecer? A gente vai passar tinta aqui E vai imprimir A borda não vai deixar O isopor Tocar no papel Então eu vou vir aqui No verso E vou desenhar O que eu quiser Com o lápis Não precisa furar O isopor Vocês vão fazer Linhas mais finas Com o lápis Com a ponta mais fina Do lápis Se quiser Uma Uma ponta mais grossa Pega alguma coisa Que tem uma ponta mais grossa Pode ser o lápis Pode ser a caneta Deixa eu ver aqui Gente Eu botei no Facebook A professora avisou Do material Que ia ter aula prática Hoje E eu botei no Face E no Ava Que ia ter aula prática Hoje Certo? Pronto Pronto Então acompanha Dá pra fazer em casa Depois E postar lá no Ava Tá bom? Ou no Facebook Então bora lá Eu vou desenhar Certo? Não preciso furar O isopor Eu só preciso marcar O isopor Fazer um desenho Aleatório Às vezes Quando a gente vai desenhar Assim Nessa parte de fora Agora A gente tem que tomar cuidado Pra não forçar E não quebrar A placa de isopor Como eu sou estabanada Eu vou Que é A professora de artes É toda jeitosinha? Não A professora de artes É toda estabanada Vou pegar essa outra bandeja E vou cortar ela E vou trabalhar com ela Porque O apoio fica melhor Tá? Então pra quem tá começando Pra quem tem a mão pesada Pra quem é meio desajeitado Corta a plaquinha Desopor Fica melhor de desenhar E aqui a gente vai fazer Qualquer desenho Desenho caprichado Tá gente? Desenho Então vou fazer um desenho aqui Deixa eu ver aqui Vocês acompanham aí Não é pra copiar o meu não É só pra vocês irem acompanhando Aí na câmera documento Tá aí na câmera? Tá aí na câmera? Sempre me atrapalho Quando eu vou fazer isso Mas aí a gente vai Errou Aqui mesmo Não era pra fazer essa linha Errei A gente inventa alguma coisa E aproveita o erro Aí o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer umas linhas aqui tudo Ó Pra aproveitar o erro Quem quiser pode fazer primeiro no papel E depois passar Pro isopor É Também fica fácil da gente E outra coisa ó Tanto na gravura convencional Quanto na isogravura A gente tem a possibilidade De retocar a matriz Então o que que acontece? Eu fiz Imprimi Não gostei Eu posso ir Reforçar algumas partes Acrescentar coisas no desenho Tá bom? Então existe a possibilidade Fica mais interessante Fica mais interessante Todos Onde a gente tá Deixa mais um pouquinho o desenho A gente tá Marcando Vai ficar branco Certo? Todo mundo é bom de desenho Se todo mundo escreve o nome Todo mundo é bom de desenho O que que eu vou fazer aqui? Nesse mar Nessa sereia Nessa sereia gato Vou fazer aqui o mar E observe Quanto mais textura Fica mais interessante Mais interessante Vamos aproveitar Todo o espaço Da nossa bandejinha de isopor Às vezes A mão corre Não faz o traço Que você queria Você aproveita lá César de Mucambu César de Mucambu Tá perguntando É um peixe gato? É É um peixe gato Deixa eu botar o que aqui atrás? Vou botar um sol aqui atrás Observem que eu tô aproveitando Não tô fazendo desenho isolado No meio do papel Eu tô fazendo uma composição Todo Onde tá riscado Vai ficar branco do papel E onde não tem risco Vai ficar a cor que eu escolhi Pra trabalhar Certo? Vou fazer outro sol aqui Porque Se é um gato sereia No lugar onde ele mora Tem dois sóis Ou três sóis Vou botar mais um aqui Então a gente vai Equilibrando os desenhos Vai vendo O que é que vai surgindo Na imaginação E vai Fazendo o desenho Quer uma linha mais grossa? Passa duas vezes o lápis No local Quer uma linha mais fina? Passa mais de leve É e não tenha medo, né? Sinta-se livre Pra poder Soltar a criatividade E tá criando Exatamente Vai fazendo Não se preocupa não Não se preocupa se tá feio Se tá bonito não Deixa a imaginação mandar Vou lutar Jesus Três sóis Pronto Certo? Tá aqui meu papel O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pra mesa De impressão Que é aquela mesa Que eu coloquei Minha bandejinha Meu rolinho E minha tinta O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma folha de papel Vou colocar Vou deixar Vou deixar Um Um Umas folhas aqui do lado Será que dá pra Dar um zoom Aqui? Dar um zoom não Dar um Uma panorâmica Na mesa Mais Pra ver tudo Pra ver tudo Aqui A organização da mesa Aí Aí eu baixo aqui Pronto Aí o que é que eu quero? Eu tenho aqui Esse papel limpo Que eu vou deixar aqui do lado Que é onde eu vou imprimir Certo? Eu tenho aqui a bandejinha de isopor Com tinta Tinta guache Eu tenho um rolinho de espuma O que é que eu vou fazer? Eu vou passar A tinta no rolinho Certo? Não bota muita tinta Na bandejinha não Se não Vai ficar O rolinho vai ficar Encharcado Não vai ficar legal A gente também tem que ser rápido Porque a gente está trabalhando Com tinta guache Tinta guache Seca muito rápido Vou passar aqui Sem fazer força Porque eu não quero que a tinta Entre nos meus sucos Que eu fiz Vou passar a tinta Em todo o desenho Uniformemente Isso tem que ser rápido Vou pegar o papel limpo E vou Carimbar No centro do papel Com cuidado Eu vou Passar minha mão Aqui Para que todo o isopor Entre em contato Com o papel E vou levantar Com cuidado Certo? Pronto? Eu posso Passar tinta E imprimir Várias vezes Fazer várias cópias Então eu posso Fazer várias cópias Ah professora Se eu quiser vender Esses desenhos meus O que é que eu faço? Eu vou pegar de lápis Eu vou assinar Aqui do lado Ó No cantinho Direito Botar o ano E aqui do outro lado Do lado esquerdo Eu vou colocar Por exemplo Se eu fizer dez impressões Desse desenho Eu vou colocar assim Em cada um Eu vou colocar Um De dez Aí quem comprar Essa minha gravura Vai saber Que eu só imprimi Dez cópias Iguais a essa E que essa Que ela comprou Na minha mão Foi a um Da dez Foi a cinco Da dez Foi a sete Da dez E aí o artista Tem que se comprometer A não fazer Mais impressões Certo? É responsabilidade Ética Entendemos tudo? Bota aqui Na miragem Agora é a hora De vocês Trabalharem aí Deixa a mesa De impressão Ó A mesa de impressão Pronta no canto Cada um desenha Na hora de imprimir Você vai pra mesa De impressão Passa aqui Ó Deixa o papelzinho Passa A tinta Deixa o papel Limpo do lado Imprime Deixa Bota no chão Da sala Pra secar A tinta guache Seca rápido Agora esse processo De passar a tinta aqui E imprimir no papel Tem que ser rápido Porque a tinta guache Seca muito rápido Tá bom? Ok? Pronto Podem ir produzindo Enquanto o pessoal Tá produzindo Aquele pessoal Que não 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 teve problema Técnico Não assistiu A aula passada Não conseguiu A bandejinha de isopor Deixa eu mostrar Pra vocês o seguinte Às vezes Pra algumas pessoas Talvez seja mais fácil Trabalhar com a técnica Original Né? Pra algumas pessoas Talvez seja difícil Conseguir a bandejinha de isopor Mas seja fácil Conseguir assim Ó Isso aqui é uma plaquinha De MDF Com fórmica na frente Forrado de fórmica Às vezes A pessoa desmonta o armário Joga no lixo Eu tenho um colega Que ele sai catando Portas de armário No lixo Pra fazer as gravuras dele Então a gente pode Trabalhar Só que na plaquinha De madeira Pode ser uma plaquinha De Compensado Pode ser Uma plaquinha De cedro A madeira cedro Que é uma madeira mole Agora tem que ser uma madeira mole Pra gente trabalhar Certo? Pra gente Porque a gente vai rasgar a madeira E onde a gente desenhou Na placa de isopor Que ficou branco Aqui onde a gente Tira a madeira Que vai ficar branco O que a gente deixa A madeira Que vai ficar colorido Com a tinta colorida E pra trabalhar Com a madeira A gente vai Estou perguntando Cláudia Se pode ser de papelão Não Porque o papelão A gente não consegue marcar Como a gente consegue marcar O Isopor O isopor Mas tentem fazer Com o papelão Experimentem Outra coisa Outra coisa Que o papelão Não dá certo É porque o papel Chupa a tinta O isopor não O isopor não chupa a tinta A tinta fica ali Superficial Então dá tempo De você passar a tinta E imprimir O papelão não O papelão você vai ter que É Acho que Tentem fazer isso Eu nunca fiz o teste não Mas tentem Passar uma camada De cola branca Pra impermeabilizar o papel Porque a cola Eu vou testar em casa Para as próximas aulas Para a próxima vez Que eu for dar aula Que é uma opção também Eu vou testar em casa Mas tentem aí Se vocês tiveram material em mãos Tentem fazer Tá bom? Para trabalhar com a madeira A gente precisa Não pode O lápis não vai cortar madeira Então a gente precisa Das goivas Que são esses Pequenos instrumentos Com a ponta em metal Com pontas em formatos diferentes Para a gente fazer cortes diferentes Na madeira Então é com essas Geralmente Eles vendem assim O estojinho Olha Não é fazendo propaganda não Porque só existe esse Eu só conheço esse estojinho Essa capa Tem 30 anos Que eu entrei na faculdade Que é esse estojinho meu Tem 30 anos Eu também tive um desse Pois é Então só conheço essa marca E aí tem várias pontas Vem inclusive Uma pedrinha de amolar aqui Para a gente ir amolando as pontas Que elas vão ficando cegas E aí a gente vai Com essas goivas Fazendo cortes na madeira Lembrando 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 o que? O que a gente vai lembrar? Olha A mão está aqui A goiva vai para o lado contrário Ó A gente precisa De mais força Sempre trabalhando Com a ponta afiada Para fora do seu corpo Meu corpo está aqui E eu vou sempre Trabalhando No início Às vezes a gente quer fazer Uma linha contínua Não consegue A gente tem que ir treinando Tudo que a gente faz A primeira vez É complicado Depois À medida que a gente vai fazendo Várias vezes A gente vai Aperfeiçoando Ó E aí Como a madeira Tem essa Placa de compensado Aqui Então ela não absorve A tinta A gente pode trabalhar Com a tinta guache Sobre ela Que não tem problema Porque a tinta Que a gente utiliza Na xilogravura É uma tinta Mais espessa À base De óleo E aí a madeira Não absorve Ela E ela demora Muito de secar Quando a gente faz Uma xilogravura Ela demora Um dia Dois dias A gente tem que Deixar ela lá Quieta Secando A guache Não A guache Já está Já está seco O meu trabalho Só umas partes Aqui ó Que tinha mais tinta Que ainda estão molhadinhas Mas no geral Está quase seco O trabalho Aqui para o final Da aula Ele seca Então Quem não tem Às vezes É mais fácil Para algumas pessoas Conseguir essas plaquinhas De compensado Ou de MDF Colaminado Certo? E Fazer O tradicional Aí depois Você fizer Todo o seu desenho Na placa Você vai vir Com a tinta Tinta para Serigrafia Ou uma tinta Acrílica Mas aí A tinta acrílica A gente tem que ter O cuidado De fazer E imprimir Rapidamente Porque ela seca Muito rápido Que ela é A base de água Mas dá Para a gente Fazer Algumas Experiências Interessantes Certo? Professor Eu posso fazer Isso Imprimir No tecido? Pode É só usar Tinta Para tecido Na hora De imprimir Olha eu Limpando Meu local De trabalho Todo direitinho Para não Ficar bagunça Aqui Para o professor Que vem Depois Bota Aqui na minha Imagem Bota Aqui na minha Imagem Fabrício Por favor Essa aula Olha assim Porque não Não são os professores Que postam As aulas A gente tem Uma equipe Responsável Por isso Então eu não sei Te dizer Quando vai ser Postada Mas Tem ela No Pate Na plataforma Anísio Teixeira Na internet Do ano passado Ou do ano Retrasado Que sempre que dá Eu gosto de fazer Essa atividade Que é uma atividade São materiais Accessíveis Não são materiais Caros E São atividades É uma atividade Gostosa De fazer Prazerosa Uma atividade Que você pode Aproveitar Para fazer Outras coisas Fazer capa De trabalho Fazer Dá pra fazer Um mural Imprime Várias É Várias Isografuras E aí Monto um painel Com ele Pode imprimir Em camisa Em tecido Fazer uma toalha De mesa Uma frunha Estampar uma camiseta Almofada Almofada De forma barata É só você mudar A tinta Porque a tinta A gente escolhe A tinta De acordo com O suporte Que a gente Vai pintar Então Vou pintar Uma parede Vou fazer Isso na parede Estampar Várias Numa parede Fazer Tipo um papel De parede Fazer uma estampa Numa parede Grande O que é que eu faço Vou usar Tinta guache Não Vou usar Tinta de parede Vou fazer No tecido Uso tinta Para tecido A técnica A técnica É a mesma Os materiais São os mesmos Mas na hora De imprimir Uso tinta De tecido Vou imprimir No papel Fazer uma embalagem De presente Pego um papel Metro Grande Vou fazer uma estampa Para fazer um papel De presente Diferente Então Vou usar Tinta guache Tinta acrílica Tempera Aquela Tempera escolar Então A escolha Da tinta É de acordo Com o suporte Que a gente Vai imprimir Mas a maneira De fazer os desenhos É isso aqui Que vocês estão vendo É pegar a placa De isopor Sem nenhuma marca Sem nenhum relevo E fazer os desenhos Com o lápis Com a caneta Com qualquer material Que marque o isopor E depois Passa a tinta Com o rolinho E imprime Onde você quer Tá ok? Já temos Desculpem Já temos trabalhos Prontos hoje? Me contem aí Temos trabalhos Que eu quero ver vocês aí Enquanto vocês Estão terminando aí Os trabalhos Bota aqui Para vocês Para a gente ver Os contatos Por onde vocês Podem enviar O trabalho Dos alunos Então no facebook A gente tem o grupo Arte Emtec Por e-mail Algumas pessoas Não tem acesso Ao facebook Não estão conseguindo Acessar o Ava Então o e-mail Claudia.caribe Arroba Enova Ponto Educacão Tira o ccdilha E o tio Tá? Ponto ba Ponto gov Ponto br Ou no Ava Emtec Que aí Só os mediadores Têm acesso E só eles Vão poder postar Os trabalhos Mas Alguns mediadores Pediram Deixa eu falar Para vocês Vocês vão entrar Na primeira série Na disciplina Arte Certo? Lá Na página inicial Você tem lá Já no finalzinho Da página Primeira série Aí tem Linguagens Humanas Linguagens Português Arte Inglês Educação física Clica em arte Depois Quando abre a página De arte Vocês tem lá Fórum de interação Entre mediador E professor Em vermelhinho Clica nele Aí vai aparecer Acrescentar Um novo Um novo tópico A discussão E a lista De todas As mensagens Que a gente Já trocou Então vocês Clicam em acrescentar Um novo tópico A discussão Depois vocês Vão preencher Qual é o assunto Trabalhos De arte Trabalhos De isobravura Mensagem Olha professora Estou enviando os trabalhos Dos alunos Do matutino De pedra alta Mediadora Fulana 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 De tal Os alunos São fulano Cicrano Beltrano Antônio José Marcelo Pedro E aí Tem anexo Em anexo Você vai Arrastar e colocar Todos os trabalhos Dos meninos Que você já Fotografou E clica em enviar Aí quando eu entrar Aqui no Ava Também Eu vou ver lá Tem uma mensagem No fórum Vou entrar lá Na mensagem No fórum E vou pegar Todos os trabalhos E botar aqui na aula Certo? César Provavelmente Você não conseguiu Entrar no Facebook Porque você botou Tem um monte De aluno É bacana Antes de responder A César Vou responder A Luan Eu já vi pessoas Que fazem arte Com pregos E uma linha de costura É muito massa Também Luan Interessante Bota aqui na minha imagem César É o seguinte Provavelmente Você Pediu Pra entrar no grupo Arte Mtech Mas não Atualizou Não colocou Onde você mora Nem que você Estuda no Mtech Então tem um monte De gente lá Que só tem assim Entrou no Facebook Tal dia Eu não sei quem é Não sei Onde é que estuda Não sei de que cidade é Tem um monte De gente Que bota Que mora em Brasília Que mora em São Paulo Que mora em Minas Gerais O Mtech É só na Bahia Então quando eu vejo assim Mora em São Paulo Eu digo Não é meu aluno É um curioso Que viu Arte Mtech E quer entrar no grupo Não vou adicionar Ah mora em Minas Gerais Pô É um curioso Não vou adicionar E as vezes Tem umas cidades Que eu não consigo Localizar no Google Que é da Bahia Então vocês tem que botar lá Ó Mório Oliveira do Breginhos Bahia Aí quando eu vejo isso Eu já adiciono Na mesma hora Todo dia eu olho Quem pede permissão Pra entrar no grupo Tá bom? Então alguma coisa Tá estranha aí Porque geralmente Quando você pesquisa O Arte Mtech Clica no grupo Arte Mtech Aí ele aparece lá É solicitar permissão Pra entrar no grupo Tá bom? Meu anjo O novo Ava Tá muito tranquilo Porque o que é que você faz Você bota todos os desenhos Numa pasta Abre o Ava Abre o A pasta com os arquivos E aí você vai arrastando E soltando Arrasta e solta Arrasta e solta De um em um Então é bem rapidinho O outro Ava Era meio chatinho mesmo Mas esse não Você vai arrastando Os desenhos E soltando na pasta E ele já vai Anexando automaticamente E aí depois É só clicar em enviar Que chega aqui Tá bom? Então o trabalho É só fotografar Fotografar O trabalho dos meninos Colocar em uma pasta Abre uma pastinha No No seu computador Os trabalhos de exogravura Aí bota todos os trabalhos Fotografa todos Bota todos lá E aí vai enviando Abre o arquivo do lado E vai só puxando E soltando Que É O novo Ava Tá muito bacana Gostei bastante Tá muito prático Muito funcional Trabalho do Tiago Tiago Olha aí o trabalho do Tiago Bota aí O slide Olha 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 Bota aqui na câmera Pra me ver com esse povo Ninguém pediu a vez Ninguém tem trabalho Pra mostrar Ninguém pediu a vez Ninguém tem nada Pra mostrar Tem alguma dúvida Sobre o processo Eu pensei que Até milhões de gente Estão ainda no processo Né Eu sei que é corrido Eu entendo Essa parte Tá de boa Mas tem alguma dúvida Em relação ao processo Pode ser Qualquer cor de tinta As cores escuras Geralmente o resultado Fica melhor Porque dá um contraste Com o branco do papel Pode imprimir Papel colorido Gente Fica muito bacana também Papel estampado Depende do desenho Que você fizer Tá bom? Posso ir lá? Pronto Pronto Temos uma localidade Temos uma localidade Mostrar aí os meninos No processo Olha Quem Deixa eu ver quem é Olha Esse aqui de baixo Não é isogravura Né É um outro desenho Ou então me fala Esse processo de vocês Tem alguma coisa estranha aí Tá da sua barra Porque a linha Tá colorida E nesse processo Quem fica colorido É o fundo do papel As linhas ficam brancas Tá bom? Então esse processo Tá Tem alguma coisa estranha Certo? Mas tá massa Flor Mas fez uma coisa Diferente Pessoal de Itaguaçu Barra Pronto Temos mais? Não Só o pessoal De Itaguaçu Pronto Olha o pessoal De Mucambo Tá dizendo que os meninos São bastante talentosos Vai tentar enviar Tente enviar Às vezes a gente consegue Então a aula Hoje foi uma aula prática Onde a gente utilizou Uma técnica Que é semelhante À da xilogravura Porém Essa técnica A gente vai utilizar Outro material De base Que é o isopor Por isso Essa técnica Se chama de Isogravura Onde você vai usar Uma matriz Que é diferente Que não é a madeira É o isopor E nessa matriz Você vai fazer As incisões E vai fazer As cópias Utilizando A tinta Então como a gente Viu É uma técnica De gravura Na qual se utiliza Uma bandeja De isopor Como matriz E possibilita A gente estar Reproduzindo Então você pode fazer Professor a gente pode fazer Em outros materiais Além do Do papel Sim Você pode utilizar Essa mesma técnica Porém Com os materiais Adequados Sem tecido Tinta para tecido Sem parede Tinta para parede Então é uma técnica Versátil Que você pode utilizar Também no seu dia a dia Aproveitar E decorar Enfeitar E demonstrar A sua arte Então A aula de hoje Foi isso aí Né Cláudia Foi isso aí Eu vou ficar aguardando Os trabalhos dos alunos No Facebook Não precisa esperar O mediador Enviar Você mesmo Pode enviar Seus trabalhos Pode enviar também Por e-mail E os mediadores Podem enviar Pelo Ava Que aí eu trago Na próxima aula Para mostrar para vocês As produções Estou ansiosa Estou curiosa Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Da aula Beijo grande Até semana que vem Até semana que vem Gente Tchau Tchau